Você já ouviu falar em negacionismo climático? Não, né? Pois bem, a Rede Globo de televisão, através de um dos seus satélites, porque a Rede Globo é uma emissora aberta, mas ela tem vários canais de televisão fechada, a Globo News é uma delas, criou esse termo, negacionismo climático, para atacar a presidência da República, especificamente o presidente Jair Bolsonaro, o seu entorno no Palácio do Planalto, evidentemente responsabilizando o presidente atual por tragédias que acontecem em face das chuvas. Aconteceu na Bahia, aconteceu na região sul do país, agora está acontecendo na região sudeste, no Rio de Janeiro, na região serrana, que é a cidade de Petrópolis, um dos mais belos destinos do Rio de Janeiro. É uma cidade que é tradicional, que é histórica, que é cultural, que é belíssima e que, infelizmente, está afetada pelas chuvas. São 70 vítimas fatais, de acordo com o Corpo de Bombeiros, com a Defesa Civil e com a Prefeitura Municipal. O governo do estado também divulgou informes, atualizando nesta quinta-feira o número de mortos na tragédia do Rio de Janeiro. Mas a Rede Globo não perde oportunidade para atacar o governo federal. Eles agora criaram esse termo negacionismo climático. Eu nunca tinha ouvido falar. O negacionismo era sobre a questão da pandemia, porque eles acusam o presidente da República de ser um negacionista, de não aceitar a realidade acerca da pandemia, de que ele não aceita a existência do problema que afeta o mundo inteiro. No entanto, o mesmo presidente que eles chamam de negacionista foi o responsável por todas as medidas de combate à pandemia sobremaneira no tocante à questão da vacina. E o presidente, que eles agora chamam também de negacionista climático, tem sido o principal responsável por praticamente todas as despesas de enfrentamento às tragédias climáticas que acontecem no Brasil nos últimos anos. É terrível isso. Eu estava assistindo e fiquei estupefato quando primeiro vi a repórter falando sobre a questão das corredeiras. O centro de Petrópolis, de fato, se transformou numa região completamente afetada pela lama, pelas ruínas de prédios que foram devastados na passagem das águas. Vi, a partir inicialmente, de postagens do jornalista Cid Moreira, aposentado, que reside em Petrópolis, o seu lamento, o seu sofrimento por conta de amigos, de familiares, de pessoas muito próximas dele, que ele, inclusive, atualizava, dizendo estar mantendo contato com essas pessoas em busca de informações sobre a situação que elas estavam enfrentando e, principalmente, atribuindo às entidades que poderiam receber ajuda para repassar essa ajuda às pessoas que foram afetadas pelos temporais. Foram várias chuvas e uma chuva intermitente, muito prolongada, muito forte, uma verdadeira tempestade de segunda para terça-feira e, novamente, se repetindo ao longo da terça-feira e continua chovendo. A previsão é de que haja mais chuva em Petrópolis ao longo desta quinta-feira e ao longo desta semana. Petrópolis é uma cidade belíssima, é uma cidade que é turística, é internacionalmente reconhecida. Tem uma coisa de Petrópolis que eu acho importante, é a manutenção desse clima do período da Belle Epoque, Belle Epoque, o período imperial, Dom Pedro II. Ele foi ali que fez-se a primeira linha de trem do Brasil, Dom Pedro II, passava as suas férias, passava longas temporadas no ano naquela região serrana e dali surgiu a cidade de Petrópolis. A primeira via férrea do Brasil implantou-se do Rio de Janeiro até Petrópolis, foi o Barão de Mauá, através exatamente do financiamento do império, do imperador Pedro II. E Petrópolis conserva todo esse clima, toda essa aura, infelizmente afetado por enchentes e tragédias que se repetem periodicamente. Há mais ou menos uma década teve uma tragédia com as mesmas proporções, com a mesma gravidade, com um grande número de vítimas. De acordo com as autoridades da época, cerca de 300 pessoas perderam a vida nas enxurradas. A presidência da República não adotou absolutamente nenhuma providência, não tomou nenhuma ação preventiva e não se disse absolutamente nada, não se atribuiu ao governo da época. É isso que muitas vezes revolta o cidadão brasileiro. Por quê? Porque tudo o que aconteceu de ruim no país ao longo das últimas duas décadas foi negligenciado. A imprensa não disse nada, os comentaristas não disseram nada, os intelectuais silenciaram. Aliás, intelectuais de meia pataca silenciaram diante de todas as atrocidades e muitos deles até se engajaram nessas atrocidades. Artistas famosos, grandes nomes da MPB, todos silenciaram frente ao crime prolongado praticado pelos governos imediatamente anteriores ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Não é que não se deva criticar o presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que deve-se criticar o presidente Jair Bolsonaro quando ele tiver responsabilidade sobre atos da competência da presidência, da competência do governo federal. Agora, criticar por criticar, como faz o Gerson Camarote, como faz a Globo, a Globo News, o Jornal Nacional, é um absurdo, é uma aberração, é uma coisa abjeta. O que é o jornalismo? O jornalismo faz-se uma denúncia, se oferece a oportunidade para que o outro lado se manifeste. Caso ele não queira, tudo bem. Agora, você fazer uma campanha sistemática, uma campanha prolongada, ao longo de três anos, já indo para três anos e meio. Tony Rodrigues, Além da Notícia.